Não toque em mim, não toque em mim, pode filmar isso, pode filmar Ei amigo, o que é que eu quebro isso aqui? Não, tu não vai quebrar nada, tu não vai quebrar nada Filma então, filma então, me filma Pode filmar porque a gente está em lugar público, tu não vai quebrar nada Você está em lugar público, você não pode filmar sem ser autorizado Pode sim, isso é um lugar público, eu estou em espaço público Ah, eu não estou em lugar público? Não, primeiro que eu não era nem para estar aqui Ah, tá, e tu está fazendo o que aqui? Muito menos de mágara Tu está fazendo o que aqui? Fala que vai quebrar a câmera de novo Você virou muito em semana, mas eu estou trabalhando Você está trabalhando, mas você não pode filmar pessoas sem autorização Você não pode filmar, não pode publicar, meu amigo, tu não sabe, não conhece a lei Não toca no meu celular Abaixa Não toca no meu celular, ninguém vai tocar no meu celular Abaixa Ninguém vai tocar no meu celular Abaixa Não vou abaixar, o celular é meu O celular é teu, mas nós... Tu não vai tocar em mim O que que cê é? Pode filmar isso, Renato Não Pode filmar Filma Eu estou sendo ameaçada aqui na praia Ameaçada? Você está sendo ameaçada? Não Você vai matar aqui, mano Ameaçada? Ameaçada por quê? Por que você está sendo ameaçada? Eu tenho... Não filma Sai de perto do meu celular Sai de perto do meu celular Não filma Abaixa a voz Sai do meu celular Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Ninguém está brigando Ninguém está brigando Ninguém está brigando Ninguém está brigando Você não pode, você sabe Você sabe Você sabe Você está agredindo Você está agredindo nós também A nossa integridade Com licença Deus está na mão dela Quem vai levar? Tranquilo A gente só... Eu quero tomar, minha moça Como é isso? Eu vou morro Ferrada Ferrada Ferrada